O campeão de marcha e reservado, o campeão caralho sênior, em TVA São Pedro. Criação de Ivo Browning, exposição de Fernando Albuquerque, Aras Havana, Pós-Peliz, São Paulo. Vídeo de Aladim Mapa, na manchete JB, apresentado pelo Chantão. Vídeo de Aladim Mapa Vídeo de Aladim Mapa O campeão brasileiro de marcha e reservado, o campeão caralho sênior, em TVA São Pedro. Criação de Ivo Browning, exposição de Fernando Albuquerque, Aras Havana, Pós-Peliz, São Paulo. Vídeo de Aladim Mapa, na manchete JB. Vídeo de Aladim Mapa, na manchete drive. Obrigado.